O Internacional acabou sendo eliminado para o Rosário Central em casa. Após empatar em 1x1, o Mansur acredita que as enchentes têm influenciado o rendimento do time que acabou sendo eliminado. O Bate Esportivo analisa a eliminação, créditos ao troca de passes da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. A resta só o brasileiro para o elenco do Inter. Tivemos Série B aí, boa vitória da Ponte Preta, tudo enrolado. E vamos falar da sequência da rodada do Brasileirão que se inicia amanhã, né, Mansur? Ou Mansur não, Felipe. É, por aí. O Mansur também vai falar sobre isso. Porque, ô, Mansur, o Internacional, mais uma vez, uma partida decepcionante, né, no Beira Rio, em casa, diante da torcida, um bom público por lá. Mas o futebol não melhorou até agora, né? Claro que há pouco tempo, o Roger acabou de chegar, mas o torcedor está num momento de desconfiança e com razão, certo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, grafite. Todo mundo que assiste o troca, acho que é um pouco da soma do que é a temporada. Uma temporada de grande expectativa. Você já teve o gauchão. A Copa do Brasil foi no dia 13 de julho, hoje, dez dias, né? Dez dias, dez dias exatamente hoje. Da eliminação da Copa do Brasil contra o Juventude. E agora a eliminação da Sul-Americana. O fato é, assim, olhando o campo apenas, é obrigatório notar que é um Inter que não joga bem. O Inter não consegue jogar bem, especialmente a produção ofensiva do time, é bastante complicada. Agora, tem um contexto aí, né? Não é só a troca do treinador. Acho que o Inter passou por momentos da temporada em que a gente tem falado um pouco sobre isso aqui. Ele se preparou para a parada da Copa América, inclusive ampliando opções no elenco, e perdeu jogadores demais. Além dos jogadores convocados, esses do Inter, o Inter já previa. Perdeu muitos jogadores por lesão. Jogou muitos jogos com um time muito diferente do que a gente imaginava ver quando chegasse a Copa América. O time que se projetava para o Inter na Copa América. Hoje, já com um time um pouco mais composto, mas, por outro lado, o Inter apertou o botão do pânico na troca de treinador após a saída da Copa do Brasil. E tinha hoje um time que é ainda resultado de um trabalho que mal começou. Então, o Inter chegou muito fragilizado para esse momento de mata-mata da Copa Sul-Americana. Não chega a surpreender o resultado. Por qualidade técnica, dava para o Inter passar. Mas, em termos do que é a temporada do Inter, é muito acidentado. É muito cheio de mudanças de rumo até agora. E essa eliminação hoje é um pouco o resultado disso. E diante de mais de 36 mil torcedores que estiveram presentes no Beira-Rio. Sempre falando que o Inter já voltou ao Beira-Rio. Parece que a gente olha para o jogo e tem um ar de normalidade. Mas a temporada do Inter, como a temporada do Grêmio, ela pode ser tudo menos normal. A tragédia no Rio Grande do Sul, a gente nunca vai ter a medida do quanto isso interferiu. É impossível a gente medir aqui o percentual que ela tem dentro de uma eliminação como essa. Mas que planos foram atrapalhados. Que qualquer projeto, qualquer projeção, qualquer planejamento foi interrompido abruptamente. Que jogadores viveram e viram imagens que eu imagino que sejam chocantes e traumáticas naquele período. Que funcionários tenham vivido muitas dificuldades. Teve que sair do seu local habitual de trabalho para treinar. Ficou um período sem ter a sua casa. Retornou. Tudo isso atrapalha muito o planejamento também. Então acho que há questões esportivas, há questões extra-campo. Numa temporada bastante acidentada para o Inter. É, por aí. Vamos aguardar como vai ser a reação do Internacional agora dentro do Campeonato Brasileiro. Porque a temporada é bastante decepcionante para quem tinha tanta expectativa de fazer um ano bom. Depois de uma janela de reforços lá no início do ano, muito promissora. Se a gente pensar no Campeonato Brasileiro, o Inter hoje é o décimo terceiro colocado. Agora, é o time que menos jogou no Campeonato, né? Sim. O Inter jogou só 14 vezes. 4 jogos a menos. Em termos de possibilidade, por exemplo, de uma vaga de Libertadores, título, de fato, ele vai ter que subir uma montanha muito íngreme. Não é simples ver isso acontecendo nesse momento. Mas para uma disputa... Colocando esses 12 pontos, ele vai para... 31. Se ele ganhasse todos, ele chegaria ao São Paulo. É que o Inter não tem jogado um futebol que permite dizer... Jogar esses quatro jogos para ganhar todos. Hoje parece menos realista do que seria um tempo atrás. Mas com 31, ele era hoje o sexto colocado, estaria ali dentro, pelo menos, de pré-Libertadores. Acho que é uma briga ainda realista para o Inter brigar por uma Libertadores. Mas o futebol precisa melhorar bastante. Precisa melhorar o futebol, se estruturar, ter o dia a dia do clube voltando a uma normalidade. O trabalho do Roger também é engrenar. Acho que nada disso, no momento, é a realidade. Porque nesse recorte, nada indica que o Inter vai fazer quatro vitórias nos próximos quatro jogos. O desempenho tem sido bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo do Beira-Rio, com imagens para vocês e tudo. Está legal? Mais uma eliminação custou para o Internacional, que agora só restou brasileiro. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.